Hoje tem, mas tem o que? Um festival de quadrilha junina na praia do Cabo Branco E quem está lá é ele, é Rubens Júnior Como é que está a movimentação, Rubens? Alisa, alisa, alisa aí Vamos lá, Rubens Vamos, bonitão, estou de volta, hein? Estou aqui na praia do Cabo Branco Horró, saudade, já está no palco A plateia aqui, enfim Muita animação para a segunda noite Do Encontro em Quadrilhas Aqui em Júlio Pessoa E é claro, a plateia animada Vem pra cá, mostra a plateia Mostra a plateia, gente Dá um tchau, dá um tchau Galera lá em cima, galera lá em cima Galera, aí Tá bom lutar Aqui, aqui, aqui Tá bom lutar Aqui, 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 aqui Tá bom lutar Vontado, votado, votado Vontado, votado, votado Ei, toma aqui, vamos lá Todo mundo, um, dois, três, vai Nesse lado, desse lado, vamos lá Vamos lá aqui, vamos lá Galera, lá atrás, galera lá atrás Um, dois, três Enfim, a galera está animada Com a segunda noite Do concurso de quadrilhas Nós seremos aqui hoje Olha só Quadrilha Fogueirinha Quadrilha Florento Mandacaru Quadrilha Sanfona Branca Quadrilha Babado, Lissita E Junina Bontizinha serão as quadrilhas Que estarão se apresentando Hoje à noite E enquanto isso Forró Saudade Faz a festa Cantando o puro forró Que marcou época O forró legítimo De saudade Que bate na emoção De quem gosta Dos festejos unidos De quem gosta Do São João Então, vem pra cá Já tem muito espaço A arena está lotada Os preparativos Já estão a mil por hora Pra mais uma noite Aqui Chega Edson Edson Galera está animada Está animada Está uma arena jamais vista no Brasil Em termos de cultura popular O local está aprovado Está aprovado E com essa imagem Eu vou encerrar a minha patroação Com a imagem de Ramon Repórter Rubens Júnior Claro Alguém para a TV da Bomba Vai 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 Esse é show Olha A prefeitura está de parabéns Um abraço Rubens Parabéns Fecha um E parabenizar a prefeitura Não há, na minha opinião Um lugar melhor do que esse Atende a vários segmentos aí Flui melhor ônibus Lanchonete Uma estrutura alimentícia É uma verdadeira praça Da alimentação aí, né E olha E o ar agradável da praia Brisa, vamos dizer assim, né Parabéns aí Foi Tá, aceitou, acertando Como a gente diz, né E